Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia, Contento com o bota de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. Nós, Senhor e Rei, Tata abogu-ta misericordioso e bondadoso, Senhor, nós te engrandecebo e te alça o bom nome, Senhor. Tata santo, te opa e te enfoca o bom nome, Mas não tem verdade nem tem justiça. Tata não te chama nem cidadão do Estado Santo, E não te avisa que não te depende de Deus. Mas Tata, abogu-ta misericordioso e não te torne com o Senhor, Senhor, Cidadão do Estado Santo. E pois não te torne o direito do Estado Santo. Mas só é uma coisa boa vontade. Tata ajuda-nos para nós também para cumprir com a boa vontade diariamente, Nostra reza e nossa peda, E o perdão de nosso pecado, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra reza foi de ematutina titula, Lobo Recebi Poder. Skirbi do de Ellen White. Ave, 29 de Januário. Tema, A volta e tempo para repentir. E trajando junto com nós, Nostra ameta roga bozo, Para não receber e graça de Deus em banho. Para sombra e tabiça, Dem é tempo aceitável, Me a escutxabo. E liba é dia de salvação, Me ajudabo. Mira, A volta é tempo aceitável. Mira, A volta é dia de salvação. 2 Coríntios no capítulo 6, Versículos 1 e 2. Roman Rombro Pei, Vou apuntrar se vou acometer e picar, Quanto estou a pôr donar, Dentro do século aqui, Ní dentro do século que está bem. Me contesta, Eu não tenho nenhum tipo de evidência com o exército e o caso. O que é picar contra o Espírito Santo? Ele atribuiu conscientemente a Satanás a obra do Espírito Santo. Por exemplo, suponha que um ender é testigo de uma obra especial do Espírito de Deus. E tem evidência convincente que é obra de harmonia com a escritura. O Espírito está dando testemunho com o Espírito e com o Espírito de Deus. Mas, depois, a pessoa cai de tentação. Ela se vê orgulhosa e ela se profiliza como um creyente independente e também demonstra qualquer um e outra característica na malu que ela controla. E ela rechaza toda a evidência do Espírito Santo seu carácter divino. E está declarar com o qual ela reconheceu anteriormente como o poder do Espírito Santo e o poder de Satanás. Está através do canal de Deus o Espírito, com o Deus a obra de curação da humanidade. E ora com a gente, conscientemente rechazar o Espírito e declarar com o exáquita o Espírito de Satanás, não está corta o canal do qual Deus pode comunicar com ela. Do que ela não é evidência com a agradar a Deus de Deus, não é a cera e luz com a brinta resplandecer no coração a fundo. E como resultado, não está queda de escuridão. Pois assim é a palavra de Cristo que está a cumprir com a vida, assim é a luz que está dentro da escuridão, que grande escuridão está. Mateo capítulo 6, versículo 23 Para um tempo, a pessoa não se acomete e fica aqui por parte de Deus. Mas agora a circunstância não lenta, com a intenção para desenvolver o carácter e demonstrar que tipo de espírito está dentro, não vai reparar com o território do inimigo, para o balde de sua bandeira preta. Miro manhomber, Espírito está invitado a ave, bem com o enteiro do coração cerca de Jesus. Repentido e bom picanam, há-se confesão na Deus, abandonar a sua iniquidade e o bom garra para o bom mês, toda a sua promessa. Sua invitação amável está, mira a nome e seja salva. Isaías capítulo 45, versículo 22 Querido ouvinte, acorda, maianbo tem um cita com Deus e com nós. Até maianco, Deus que. Música 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 Amém.